Olha o Nakamura aí Nakamura Partiu pescaria na costeira Olha que mão tem cara aí O Cardosão Chinelo, deve ter de sapato O Cardosão está de chinelo Olha uns 3, 4 capotas daqui pra lá Olha o Cardoso aí Bom dia, bom dia, bom dia Bora descer aqui pra fazer uma pescaria Na costeira com isca artificiais E se pegar uns peixes Vamos tentar fazer um frito Um frito O Cardosão já começou a se embaraçar aqui Bora descer Pessoal, hoje a pescaria seria em outro canto A gente foi A semana passada, fomos num canto pescar lá Foi 4 horas de remo Aí chegamos lá Fizemos vídeo todo A coisa mais linda do mundo lá Aí o Cardoso vai Vai editar o vídeo nessa quinta-feira O cartão está queimado Misericórdia, que tristeza, viu Vai fazer o que? Faz parte Todo mundo passa por isso E não pode desanimar nunca Aí a gente ia hoje pra lá Mas só que choveu pra caramba Ontem à noite E a cachoeira podia estar com mais correnteza Mais água descendo E a gente resolveu não ir E aí nós vamos descer aqui Olha aí Vamos filmar a descida aí Que Deus abençoe cada um Dos inscritos do canal Obrigado por fazer parte da família Cardoso Deixa o like, curte, compartilhe Ajuda o Cardoso aí com o joinha Pra fortalecer o canal Que nos ajuda bastante o like Passarinho está tudo alegre ali Fio, 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 fio Bora lá Negócio de água aqui Provese, vamos embora Nunca vim aqui não, cara Cinquenta e poucos anos morando em Caraguai Nunca vim aqui não São Sebastião Praia da Cigarra Fica bem antes da praia de Da praia de fora ali Praia de fora, praia de dentro Coisa assim A Caraguatatuba lá Aqui pra trás fica o São Sebastião Ilha Bela Um murão de pedra que estão fazendo lá Moles de Caraguatatuba do Rio Jukiriquere Eita, que lugar mais lindo A Camura já meteu o pé lá pra baixo A Camura já meteu o pé Aí está o Cardoso O Cardoso também está descendo Na Camura lá embaixo já Está ligeiro o rapazinho Quero mandar um abração pra cada um dos inscritos Que Deus abençoe grandemente E vamos que vamos Estamos quase chegando Pra subir a gente vai cortar caminho Não vai por aqui não, hein Pegar outra parte mais plana Encarar carrapato Estamos chegando Sem corte Pra ver a dificuldade Que é Encarar pescaria Nada fácil não Vamos que vamos Olha aí Meu Deus do céu Por enquanto o Cardoso não caiu não Rapaz, tem pedra bricó Tem aqui no meio do mato Vai Chegamos E aí É isso aí Iniciar a pescaria Ótimo dia para todos Boa sorte para nós Vamos ver se sai alguma coisa Na ponta da linha É isso aí meus amigos Já já voltamos Vamos na Camura aí Ligeiro pra caramba Vamos que vamos Bora lá Olha que teve que descer aí Misericórdia Vai 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 Lugar bonito aqui Olha aí Bora pescar Vamos iniciar a pescaria Vamos iniciar a pescaria Vamos usar essa isca aqui Savage Meia assim Cor transparente Branca Essa é fatal Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Conseguir pegar a mistura Pra gente fazer um frito Pra gente fazer um arroz Não consegui pegar Mas tá bom demais também Vamos lá Vamos lá Sim E aí E aí E aí A Camura trocou de isca Rapaz, a Camura agora vai com isca morta É esperto, rapazinha, cara E o Cardoso vai com Camarão com jig head de 4 gramas Jig head de 4 gramas Anzol 2 barra 0 Camarão do Nelson na Camura Esse roxinho aqui Depois nós vamos usar o do ali Vamos lá Primeira jogada Camarão do Nelson na Camura Cor roxo Primeira jogada com isca Isca morta, pedaço de sardinha Jogou lá Ele tinha armado aí Vamos ver Aí o Cardoso foi o primeiro arremesso Jig head E aí E aí E aí Iou O que? Puta, pegou e escapou de novo, tá batendo esse camarãozinho aqui, mas não tá ficando não hein, escapou dois já. É, vou mandar pra frente ali que bateu dois aqui, escapou, a ventania, o mar tá meio virado ainda, tá bem mexido aí, vai pra frente ali, a ventania tá começando, é um lugar bem legal cara, a gente tá lá na frente tentando catar o puto, tem uma área onde encosta muito roubado, encosta pequeno, encosta grande, acertar o dia deles legal pega hein, calçar a camura tá lá, não juro nada aqui não, começamos a pescar 8 horas, já vai dar umas 10 horas da manhã, por enquanto nada de ter, um lugar bem bonito aqui, vamos lá trocar de risco e vamos tentar pegar, pegar uns peixinhos aí, na camura fui ali catar um zuriço, pra escala na camura com alguns zuriço na mão lá, vai quebrar e vai fazer de risco pra jogar aí pra ver se pega alguns peixinhos, nós já mudamos de ponta umas 3 vezes, mais um pescador que vem pescar aí ó, o serzinho tá ali ó, colocou isso agora, e vai tentar catar um, e nós estamos por aqui ainda ó, sentadinha na pedra, usando essa isca aqui da Savage na cor verde, 65, e vamos que vamos, por enquanto nada de peixe ainda, mas faz parte, o Serginho falou que vai tentar levar o almoço ali, mas eu tô achando que vai ter almoço não rapaziada, nem peixe, nem almoço, nem nada, vamos embora limpo de novo Serginho chamou na capa lá, é Betara isso aí não, que que é? Maria da Toca? Mostra aí Que tamanho é a tataruba, mostra ele aí né gente, olha lá o Serginho com a Maria da Toca, diz que vai pro frito, a mistura É meus amigos, não é fácil não, já andamos pra caramba aqui, nada de peixe, mas é isso aí, faz parte Sérginho, a gente tá tentando fazer um chicote aí pra pescar de fundo com o Uriço, tá difícil Tá ali dentro da cataruba, Uriço Encontrei um senhor pescando aqui na costeira, ele usa, é o tradicional, é a linha enrolada no potinho Uma lata e arremessa lá longe e puxa na mão Aí como que é? A moda antiga ainda meu A moda antiga É, eu moro no travessão É, eu moro no travessão Conheço, conheço o pessoalzinho assim Lourindo? Já vi falar dele Já também Sim Legal Sim Sim Conheço ele O senhor me arrumou uns 4 anzol Um pouquinho de camarão, agora eu vou tentar um Catar uns peixes naquilo buraco ali Obrigado aí senhor João Deus abençoe aí É Tchau 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 Tchau